Eu lembro de um bispo lá do Madagascar, que para chegar nas comunidades faz mais de 100 quilômetros a pé, floresta adentro. Um bispo já de 60 e poucos anos, 100 quilômetros a pé para chegar àqueles povoados. E falando do Pedro Zilli, quando ele era ainda missionário, não era bispo, eu visitei ele e uma vez ele me convidou para celebrar uma missa no meio da floresta. Andamos duas horas com a bicicleta no areião e quando chegamos lá, tinha só duas pessoas. Eu falei para ele, Pedro, mas você faz uma coisa desta? Todos os sábados eles merecem ter Jesus, merecem ter a Eucaristia. Olha isso gente, isso a televisão não mostra. Isso a televisão nunca vai mostrar para você. Sacerdotes que estão doando a vida. Eu gostaria de frisar isso, Dom José. Muitas vezes a televisão, ela só vai salientar o erro, o escândalo. Mas a maioria, a grande maioria, são padres que estão dando a vida. Mas isso a televisão nunca vai mostrar.